Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia Depois de mais de três anos de espera, o primeiro ministro britânico anunciou que o dia 31 de outubro de 2019 seria a data limite para que essa separação acontecesse, mas recentemente o prazo foi prorrogado mais uma vez e as repercussões sobre o ato cresceram imensamente com esses acontecimentos. Ainda assim o assunto é extremamente complicado e as notícias são muito difíceis de entender para quem não as acompanha fielmente e é por esse motivo que estamos fazendo este vídeo. E devo te falar que alguns meses atrás eu tinha alguma noção do que isso se tratava mas ainda não entendia o essencial sobre o tema, o que é justamente o confuso para muitos. Por isso pesquisamos muito para trazer no vídeo de hoje todos os detalhes dessa negociação desde o início com seus motivos até os dias de hoje. Tudo isso em uma explicação extremamente simples com uma linguagem normal para que você possa entender. Por isso preste atenção e não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal para novos vídeos como esse no futuro. Então agora vamos para o vídeo. Olá telespectadores, eu sou o Poltronas e hoje estamos aqui para falar de um dos eventos mais importantes da história da Europa e da atualidade como um todo. Como vocês devem ter percebido, ultimamente todo mundo veio falando sobre o Brexit e nós não podíamos deixar de fazer um vídeo sobre esse assunto por causa da sua influência no mundo. Como muitas pessoas que não acompanham arrisca os detalhes desse processo eu também não entendia muito bem sobre por que tanto se fala sobre isso ou por que na verdade o Reino Unido quis sair da União Europeia. Bom, para responder essa primeira pergunta temos que voltar a 2016. No dia 23 de junho daquele ano foi feito um plebiscito para descobrir se a população queria ou não sair dessa União que garante aos seus membros benefícios como um mercado único, com livre tráfego de pessoas, produtos, serviços, etc. entre os países membros. No resultado final, quase 52% das pessoas que votaram escolheram sair e assim todo o processo do Brexit foi iniciado. As três principais razões para a maioria dos britânicos terem votado contra a União Europeia foram resumidamente a economia, soberania e a questão imigratória. O aspecto econômico é simples, os anti-europeus argumentavam que a União tinha uma entidade econômica muito desfuncional, algo que foi visto quando ela falhou em apresentar os problemas do gênero que se desenvolveram desde o ano de 2008, problemas como a alta taxa de desemprego de mais de 20% em certos países do sul-europeu na época. Isso é uma desigualdade muito grande comparada a outras nações, como a Alemanha, que no mesmo período apresentava essa taxa de somente 4,2%. Para os opositores da União Europeia, permanecer nela significaria manter-se uma organização parada no tempo e fazer o Reino Unido seguir o mesmo destino do restante europeu. O segundo motivo é um crescimento do sentimento nacionalista e da desconfiança em organizações financeiras, comerciais e de defesa ao redor do mundo. Os opositores da União Europeia acreditam que criações como essa não servem mais para qualquer coisa nos dias atuais e ainda por cima tomam o controle das nações individualmente. Permanecer na União significaria estar cada vez mais sendo controlados por Bruxelas, com o governo britânico perdendo a cada vez mais o poder sobre o seu próprio território. O terceiro principal argumento a favor do Brexit é a imigração de estrangeiros que chegam ao Reino Unido. Para os opositores da União, sair dela ofereceria uma melhor chance para o Reino Unido retomar o controle sobre suas próprias fronteiras, já que um dos principais direitos da União Europeia é o livre tráfego de pessoas entre os países membros. Isso significa que qualquer imigrante de qualquer país do mundo residente em qualquer outra nação pertencente à União Europeia também tem todo o direito de entrar e sair a qualquer momento do Reino Unido, enquanto este último ainda fizesse parte da União. Embora sendo uma visão bem xenofóbica por parte da população e que os líderes do movimento tentem esconder um pouco, essa ainda é uma visão que levou muita gente a votar a favor da separação. Além disso tudo, mesmo sem querer, os britânicos também se libertaram da estúpida lei do artigo 13, hoje em dia artigo 17, aprovada na União Europeia algum tempo depois do referendo do Brexit ser realizado. Da maneira como está escrita, essa lei ainda pode mudar completamente ou até acabar de vez com a maioria dos sites de internet nos países da União. Foi aprovada uma lei que vai acabar com a internet aqui na Europa. O YouTube vai ter que ser fechado aqui na Europa. Após os resultados da votação do dia 23 de junho, David Cameron, então primeiro ministro britânico e apoiador da permanência do país da União, decidiu renunciar do cargo, dando lugar a Theresa May. Algum tempo depois, em 29 de março de 2017, a nova líder do governo invocou o artigo 50 da União Europeia, o qual inicia de fato o processo de saída de qualquer país da União, tornando assim o Brexit oficial. A partir desse dia, iniciou-se uma contagem regressiva de dois anos para a saída acontecer completamente. Esse longo período de espera foi estabelecido para negociar o famoso acordo de saída do Brexit. Mas como o parlamento votou três vezes contra as propostas de May, o prazo foi estendido duas vezes, terminando em 31 de outubro de 2019. Então chegamos à hora do tão conhecido e complicado acordo que está fazendo o processo de saída demorar tanto assim. Você deve estar se perguntando, mas se a maioria da população votou para o rompimento com a União e o processo já tinha sido iniciado pela Primeira Ministra, por que demorou dois anos para que o Brexit de fato acontecesse? A resposta para isso é simples. Uma nação sair de uma das organizações de países mais importantes do mundo não é algo tão fácil assim. Deixar a União Europeia sem qualquer conversa com seus antigos amigos poderia criar um cenário catastrófico entre o Reino Unido e o resto dos países europeus após a saída. Por isso, os políticos britânicos e europeus tentaram negociar durante todos esses mais de dois anos alternativas para tentar suavizar o choque que será a separação entre os dois lados. Temos como exemplo um dos principais pontos de discussão em jogo no acordo, a fronteira entre as duas Irlandas. Dois países diferentes, a República da Irlanda, que é completamente independente, e a Irlanda do Norte, região que faz parte do Reino Unido. Antes do Brexit, o fato de as duas localidades estarem na União Europeia possibilitava que a borda entre os dois países parecesse com algo assim. E dependendo de como as negociações forem feitas, ela pode permanecer praticamente igual. Mas se o acordo for algo mais duro, ou se ele não fosse negociado, também é possível que a região vire uma zona com controle de fronteira extremo. No acordo também estão sendo vistas coisas do tipo como ficarão os britânicos que atualmente já moram em outros países da União Europeia, ou vice-versa. O que farão as pessoas que moram na França, mas tem que ir à Inglaterra no mínimo uma vez por semana a trabalho? Ou até quais serão as taxas que os produtos importados terão de pagar ao cruzar as fronteiras? Em novembro de 2018, Theresa May e a União Europeia finalmente chegaram a um acordo para separação, mas ainda era necessário que os membros do parlamento britânico o aprovassem, o que não aconteceu. Entre alguns fatores, o mais importante para toda essa oposição é o chamado backstop, que também é algo relacionado com a fronteira das Irlandas. Em teoria, após o Brexit, deveria haver um controle de mercadorias na borda, mas ninguém quer ter de passar por inspeções muito profundas e rigorosas, algo que traz de volta as memórias de um novo conflito entre os dois países há algum tempo atrás. O backstop é uma tentativa de justamente evitar essa rigidez, o que significa que o Reino Unido continuaria no mesmo território alfandegário que a União. Mesmo parecendo algo bom, os seus críticos afirmam que ele diminuiria a liberdade comercial do país, sendo mais difícil fazer negócios ao redor do mundo. A União Europeia afirma que isso é algo só temporário, mas não dá qualquer data limite para ele acabar, e essa incerteza foi o principal motivo que impediu três vezes a aprovação do acordo. Após todas essas tentativas frustradas e a grande oposição ao acordo, em 24 de julho deste ano, Theresa May renunciou ao cargo de primeira-ministra, dando lugar ao antigo prefeito de London, Boris Johnson. O novo governante fez uma promessa importante. O Reino Unido sairia oficialmente da União Europeia até o dia 31 de outubro de qualquer jeito, com ou sem acordo. Após assumir o cargo, Johnson renegociou a saída, fazendo algumas pequenas mudanças em assuntos gerais e em questões relacionadas à Irlanda do Norte, medidas que ficaram conhecidas como a nova negociação do Brexit. O parlamento britânico aprovou o novo texto, mas rejeitou os planos de transformá-lo em lei antes da data limite, e assim o primeiro-ministro não cumpriu sua promessa, e pediu para a União mais um adiamento, que foi aprovado no final do mês, o que significa que o novo prazo para o Brexit é atualmente 31 de janeiro de 2020. Esse impasse todo no parlamento é o principal motivo que está atravancando a continuidade do processo, fazendo com que ele demore tanto. Existem alguns benefícios com a saída da União Europeia, dependendo das suas visões pessoais. No entanto, o evento já causou e ainda pode causar muitos efeitos negativos para o Reino Unido, caso não haja um acordo entre as duas partes. As possíveis consequências são inúmeras e nem vale a pena falar sobre todas elas nesse vídeo, mas vamos citar algumas das principais aqui. Primeiramente, a economia britânica foi e ainda pode ser muito afetada. Estudos mostram que em 2017 a inflação do país aumentou em 1,7%, levando a um aumento médio de 404 libras nas despesas dos britânicos. Além disso, estimativas indicam que o produto doméstico bruto do Reino Unido diminuiu entre 2,1% e 2,5% em 2018, e as perdas ainda podem aumentar em até 3,5% dez anos após a saída, o que significa uma perda de aproximadamente 70 bilhões de libras. Com a instabilidade local, muitos investimentos também serão perdidos e grandes empresas podem deixar para trás suas sedes no país, o que também acabaria com milhares de empregos. Do outro lado do tabuleiro, a União Europeia também perderá sua segunda maior economia e o segundo maior contribuidor para o orçamento europeu, causando prejuízos financeiros para a União. Após o resultado da votação do Brexit, houve muita insatisfação por parte da Escócia, pois o referendo claramente não foi homogêneo em todo o território britânico. Enquanto na Inglaterra e em Gales a maioria dos eleitores escolheu sair, o interesse na Irlanda do Norte, de Browthor e Escócia era exatamente o oposto, o que é perceptível no mapa de votos. Absolutamente todas as 32 regiões de votação escocesas escolheram permanecer, mas os votos de saída na Inglaterra somaram um número maior. Devido a essa clara diferença de interesse, movimentos separatistas foram realizados em territórios escocês, incentivando a independência do país do Reino Unido, que assim poderia permanecer na União sem influência britânica. Por causa disso, existe uma grande chance de o Brexit gerar também a independência desse novo país. Outra região claramente contra o Brexit é Gibraltar, um pequeno território britânico localizado na entrada do Mar Mediterrâneo entre Espanha e Marrocos. Devido ao alto custo de vida no local e a próxima relação com a Espanha, muitas pessoas da região usam um truque que é de trabalhar em Gibraltar, ganhando um bom salário, mas cruzam a borda ao fim do dia porque moram na Espanha, onde o custo de vida é infinitamente menor, maximizando e muito a sua renda. Mais de 13 mil pessoas fazem esse tráfego todo dia, e mesmo Gibraltar não estando dentro da área Schengen, que abriga países que não requerem qualquer tipo de controle de fronteira ou passaporte na Europa, esse fluxo é atualmente algo bem fácil de ser realizado, mas não se sabe ao certo como isso ficará após o Brexit. Dependendo dos acordos, o resultado pode ser catastrófico. Por causa do medo de uma fronteira extremamente dura, basicamente todo mundo em Gibraltar votou contra a saída no referendo. Por causa dessa situação sem saída no parlamento, no dia 29 de outubro deste ano foi aprovada a iniciativa de Boris Johnson para realizar eleições gerais no país em 12 de dezembro. A manobra é uma tentativa do primeiro-ministro para ganhar mais cadeiras conservadoras favoráveis ao Brexit, fazendo o processo finalmente fluir. Se suas expectativas estiverem corretas, existe grande chance de o Brexit finalmente acontecer, porque ele conseguirá um maior apoio. A votação geral ainda precisa ser aprovada pela entidade real, mas tudo leva a crer que ela realmente acontecerá. Agora então só nos resta esperar até dezembro para saber como se dará o futuro do acordo do Brexit ou se os governantes vão optar por uma saída sem negociações. Antes de terminar o vídeo, escreva nos comentários sugestões de tópicos para a gente fazer vídeos como esse no futuro e aproveita e diz o que você achou desse novo estilo de vídeo, porque a sua opinião é super importante para o progresso no nosso canal. Se você gostou de verdade, compartilhe também com seus amigos para levar a informação ainda mais além. Muito obrigado por ter assistido, por todo o seu apoio e até a próxima. Tchau!